Investir em inovação durante esse período de pandemia foi o que levou 80% das indústrias brasileiras a ganharem em produtividade, competitividade e o principal em lucros. Pelo menos é isso que aponta uma pesquisa feita pela Confederação Nacional da Indústria. Os detalhes que quem vai trazer pra gente é a Bruna Macedo. Bruna Macedo a essa hora da madrugada acordadíssima, hein, na CNN Brasil. Bruna, bom dia, bem-vinda sempre ao nosso jornal. Nos conte quais são as prioridades das empresas hoje. Muito obrigada, Elisa. Bom dia pra você e pra todo mundo que acompanha o Novo Dia. As prioridades são as seguintes. Primeiro, aumentar o número de vendas gastando menos e de forma mais eficaz. Pelo menos foi o que 40% das indústrias brasileiras disseram que pretendem aí nos próximos três anos. Isso durante uma pesquisa que foi feita pela CNI, a Confederação Nacional das Indústrias. E por que são essas as prioridades? Porque neste mesmo estudo ficou comprovado que 80% das empresas que inovaram durante a pandemia como uma forma de driblar a crise tiveram resultados significativos. No que diz respeito à produtividade, à competitividade e também à produtividade. Oito em cada dez indústrias tiveram resultados positivos e isso, portanto, deu muito certo. Só apenas 1% das indústrias que tiveram essa iniciativa de inovar não tiveram resultados positivos depois dessa decisão. Por isso, 84% das grandes e médias indústrias terão de investir em inovação para se manter no mercado e também para aumentar aí os lucros. Já no que diz respeito aos prejuízos das 500 empresas ouvidas durante essa pesquisa, 79% disseram que sim, foram prejudicadas durante a pandemia. E a maior parte delas fica localizada na região nordeste aqui do país. Devolvo ao estúdio. Obrigado. Obrigado.